Eita Ih, a plaguinha ali Caramba, a mulher quase perdeu o braço de graça, hein É, se não vai ter que passar A faca em geral Ih Tá bufando, filho Revoltada, mané Desgraça, quase que eu fico sem braço, miserável Tremendo pra caramba É o terremoto, mané Ih, o verdinho vai ajudar Se liga, mané É da força do velho Sonic Vai a mão puxando Derria vendo tudo Ux, naída vendo tudo E deixou a outra quase perder braço, né Caramba, ficou nervosa, hein Quase perdeu o braço de gracinha, mano Os cara tava de zoeira Cadê eles, inclusive, mano Os mercenários Tá, o sino não caiu Ele é o malandrão que, né Fica sempre em pé Ó Resquícios do poder dela, mano Hum, achei que era ela em si Confuso Ih, mané Vamos entrar no mundo do duelo, hein 100 reais Não, mil Mil reais Isso é da salve Só com mil reais, só, mano Game Tower Impact O próprio Ah, os homens ali, ó É, né E aí Ele é Ele é Ele vai rar Não, não, não Não, não, não Não, não É o momento de conflito Nós nos desuado É o Senhor Vamos lá O caminho É É Ele não irá lá no합? É? Entendido Quer ver se tem tesouro, né, safado? Escarlate mostrou nada, só tem uns bagulhinhos, de construção, né? E vai cuidar, vai deixar na mão de Deus Deixar na mão do rei Escarlate Meu Deus do céu, mano Nara Croft Ah não, mano